Essa menina tá, essa menina é Se Deus ajudar você, o pai da sua filha Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, tá, tá só o filé Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica preta Você é um filé do lado que o boi não deita Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica preta Você é um filé do lado que o boi não deita Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, tá, tá só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, tá, tá só o filé Você é um filé, por isso eu vou lhe prometer Se minha mulher deixar um dia eu caso com você Você é um filé do lado que o boi não deita Se minha mulher deixar um dia eu caso com você Viva, viva São João Forró Cavalo de pau